Radicalizando, tentando mudar O significado da palavra chave A infância, a distância sofrida Um pequenino crescendo, vira gigante Fazendo investimento pra tentar mudar Consequentemente somos delinquente Absorbendo e abduzindo Tudo de bom que eu encontro na minha frente E me espelhando sempre no melhor Tu tá ligado, ninguém quer ser o pior Hoje o moleque tá montado na ISED Você tá ligado de camarita, já dá um de Apleó E desde cedo já vim logo mudar É o JD e é a praia grande Se já leu a nossa história, conheceu e se não leu E vai ficar observador de longe Radicalizando, tentando mudar Achei o significado da palavra chave A infância, a distância sofrida O pequenino que cresceu, vira gigante Fazendo investimento pra tentar mudar E consequentemente somos delinquente Abduzindo e absorvendo Tudo de bom que eu encontro na minha frente Me espelhando sempre no melhor Tu tá ligado, eu não quero ser o pior Hoje o moleque tá montado na ISED Você tá ligado de camarita, já dá um de Apleó Vai ficar observando de longe Vai ficar observando de longe Vai ficar observando de lá de longe Vai ficar observando de longe Vai ficar observando de longe Vai ficar observando o menor da pica Barulhando becos e viela da favela